E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos. E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial. Chega pra cá, Dianne MC. Surpresa! Mantei, parceiro, o bagulho é doido. Sobe, sobe, meu poesia, Dianne MC, pega o convidado do bagulho e manda um link aí pra nós. Ou Dila, pois é, MC Cadu, MC Paiva, MC Lemos, MC GP e MC Dena. Só no canal do Love Funk, não recorde o caô. No papo reto mesmo, pois é, de maloqueiro, e o Dila. E a picadilha, maloqueiro, conquistó as pavessas, destilando um isque e no gelo, é o esquenta da festa. E quem não souber pra que veio, já marcha na seta, faz o retorno e sai do meio, depois nós conversa. Que o Luz de Vedal está cheio de ódio no peito, na mente, do verdadeiro e na ponta. Na ponta do lápis, toda maldade, passa assim na perrequeiro. Que desmerecer o neguinho, só por não ter dinheiro. Maloqueiro que age assim, pra mim não é maloqueiro. Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado. Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré. E o nego favelado veio pra mostrar qual é. Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado. Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré. E o nego favelado veio pra mostrar qual é. É fácil falar que o G tá mudado. Me rotula de mal, invejoso tirado. Colei na quebrada, só pra dar uns tragos. Hoje nós deu diferente do ano retrasado. Pra frente, trajado. De frente, tô chato. Na regente, show lotado, intensamente embaçado. Só mais um consagrado, que vivia jogado. Longe do coroa, que tava privado. Mas agora nós saca na carangada malta. Não gosto mais da senhora, lacradão no coroa. As bebê passa e se empolga. As bebê passa e se empolga. Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado. Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré. E o nego favelado veio pra mostrar qual é. Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado. Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré. E o nego favelado veio pra mostrar qual é. A brisa, anota forte, tá nas pistas. Pesadelo das bandidas emocionadas. A biste grita é o terror dos comédia. Aquele que fez sua subida, buscou a melhor hora de vida. E onde não tinha saídos, ou a porte ré. Hoje é mais comentador, pilotando o importador. Degustando um destilado, na certa é favela. Afirmou que tô mudado, elegante e enjoado. Mais pra frente, mais ousado na chave de quebra. Hoje é mais comentador, pilotando o importador. Degustando um destilado, na certa é favela. Afirmou que tô mudado, elegante e enjoado. Mais pra frente, mais ousado na chave de quebra. Vi vários desandam, um põe perdeu a esperança. Vi Menosinho trocar calda e de cana por lança. Mas tá firmão, usei a mente, não quis expor na vida Rouei minha coroa e fechei com a minha família O tubarão não é sardinha, gavião não é pardão Nós é igual leão e eu sou demais pro seu quintal Nós que derrotou o gigante, Davi é sensacional Dessa vez não foi com pedra, foi louco caparapário Toma lá da cá, o gosto da minha vitória Cês não vai tirar, o preço do amanhã Ninguém sabe explicar, na garrafa da abelha Hoje o mel vou degustar, maquinado, maquinada Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é No sapatinho que Deus abençoa Mantendo meu pé no chão Independente das folhas É que o tempo mostrou Que nós é forte e capaz E pra todos que for descrente Hoje assiste a vitória 2-1-2 na Melacoste Chique toque da mitiça o bicho Modelo diz L-Beat Hoje quer sentar pros drake Mó chave Referência da comunidade Mó cheirão de ice E sair do teto da nave Digitina a rua da sorte Capate da noite Bico sujo já se morte GP no toque da pote Tá roncando de verdade Porque antes passamos vontade Agora não tem prestação Só pagamos a vista As mina que não me queria Quer cair na pica O mundo girou de verdade As favelas tá chutando o balde Pois é Acompanha aí que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros Voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros Voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é Rapaziada Pega a visão do bagulho Cê é louco Som da hora Só versão de cria Aí a confirmação Só versão de cria Geral mandou muito Geral mandou muito Geral O primeiro mano que canta Assim O rosto dele Lembra o PK Tá ligado Parece pra caralho O PK dela nesse mano Te falo O primeiro mano Todos mandaram bem Não tem como falar O primeiro Chegou Todo mundo Todo mundo Todo mundo mandou muito Cê é louco Todo mundo mandou muito Mas se não respeito Só versão de cria Geral Com postline Pra caralho Porra Flowzada O instrumental é bom Tá ligado Então rapaziada Fica soltinha no beat Dá pra dar uma brincada Porra Máximo respeito Pra mim Todo mundo mandou muito Todo mundo mandou muito Cê é louco Esse som ficou Porra Nem peladinho Equilibrado pra caralho Porra O bagulho ficou doido Gostei O clipe é da hora Tá ligado Gostei do clipe também O clipe é da hora Só tem que ir simples Mas só tem que ir zão O instrumental é pesado Máximo respeito E versando Cê é louco Os mano botaram o som no bolso Muito pesado Pois é Os mano acabaram com o som Cê é louco Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Rapaziada Beijão só Um beijo pra vocês Lá de chá Não tamo junto Misturado Pé deus nas crianças Comenta o bagulho Top Pra nós gravar Aquele react E a enorme droga Ei Tchau 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 Tchau